Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Philip Kennedy, trazendo uma grande composição, uma grande música, sensível demais, um cover para vocês. Ontem tive medo de acordar de um sonho lindo, garante reter, guardar minha esperança. Amo o paraíso, desca-me os precipícios, e ao seu lado eu sinto que sou uma criança. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções? Sensível demais, eu sou alguém que chora, por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções? Sensível demais, sou alguém que chora, por qualquer lembrança de nós dois.